E ae pivetada, mais um vídeo do canal do Pivo, ó pessoal foi por aqui, ó que eu, como a gente diz por aqui que eu me criei, que eu cresci E essa esquininha aqui é complicada, que quem vem de onde veio, o Voyage ali não dá pra ver Vou ir aqui por dentro que quero ver se eu acho uma coisinha ali Pessoal, seguinte, só meio que pra dar uma explicação pra vocês, eu não tô mandando muito vídeo de moto, gente Porque agora, aqui em Curitiba, aí, sabe os negócios que tá acontecendo aí no Brasil e no mundo inteiro Que se eu falo aí o que que é, o YouTube dá uma bloqueadinha, hein Então tá, agora o negócio tá pegando aqui em Curitiba, tá pegando bem mais do que nas outras épocas, hein Inclusive a gente tem um amigo aí, bombeiro aí, que tá entubado lá já faz uns 5 dias Um piá novo, que nem a gente diz por aqui também, um piá novo Acho que tem uns 30 anos Então a gente tá evitando de sair tanto, né, se cada um fazer a sua parte Né, a gente diminui bastante, né Então É, a gente não tá saindo muito pro passeio Quando sai é com pouca, com poucas pessoas Tá, esse final de semana, nesse sábado Nós teríamos um passeio com os Hibertos Tá, porque a gente tinha meio que cancelado, ano passado quase não teve passeio Aí A gente tinha cancelado e voltamos, que deu uma diminuída Olha, a gente tá vendo aqui, ó Aquele, lá embaixo, é o Parque Tingui A gente vai passar por lá A gente tá nos morros nervosos aqui, ó Então, daí, deu uma diminuída, a gente A gente pensou, ó, passou, né Passou, daí a gente deu umas voltas com o grupo menor Fizemos, acho que um passeio com o grupo grande Só que daí não teve jeito, gente Negócio, aí depois o carnaval pegou de novo e E não teve muito o que fazer Então, como tá pegando de novo, a gente deu uma A gente deu uma Uma diminuída Diminuída não, cancelamos tudo, né, gente Gente, deixa eu ver aqui uma coisa Até vou mostrar pra vocês, vocês sabem como é que é um hidrante de bombeiro, gente Na verdade, a gente perdeu a chavinha que abre a tampa Vocês estão vendo aqui, ó Aqui a gente meio identificou na nossa região onde tem hidrante Então, ó, tô vendo aqui, ó, no poste Isso aqui é uma tampa de hidrante Na verdade, a chavinha é um pedaço de ferro Tortinha Se a gente não encontrar, a gente faz outro Acho que não tá por aqui, não Ó, gente, isso aqui é um hidrante de bombeiro, ó Tão vendo que tem essa tampa? Ou até dá pra abrir a tampa com a mão E ó, aqui é onde que a gente liga uma coluna E daí liga a mangueira pra abastecer o caminhão E aqui é uma chave, ó Aqui você abre Daí sai água A gente... Quando não tem água no quartel, a gente tem que procurar Ou quando o incêndio é perto de... Perto de um hidrante desse A gente abastece o caminhão de água no hidrante desse E aí vamos ter que fazer outra charinha Esse hidrante é fácil de abrir Dá pra abrir com o dedo Mas tem uns que não tem como A tampa tá meio emperrada E aí não tá por aqui, não Vamos ver aqui, vamos fazer outra Então, gente, tá bem aqui, ó No parque Itingui, aqui bem pertinho Uma chavinha de ferro Acho que alguém deve ter pegado Se ficou por aqui Se não caiu em algum lugar escondido Dentro do caminhão lá, né Mas então, quando a gente tem incêndio e tal Não tem água lá no quartel Ainda mais com esses rodízios que a gente tá tendo A gente abastece nesses hidrantes aí, né Na rua, não é igual aqueles americanos Que fica Fica tipo uma torrezinha vermelha, né Aqui é diferente Aí, gente, é o parque Itingui Então a gente tá em lockdown, hein Não pode O parque Itingui não tem como fechar Então o parque você pode vir aí Né Usando máscara e tal Pode vir Mas o estacionamento, tá tudo fechado Então se você vier Ó, o pessoal aí tá andando Fazendo esse exercício Os parques que não são fechados Dá pra vir, né Tem alguns parques em Curitiba que são fechados Daí a prefeitura tranca mesmo, né Ó aqui, ó Estacionamento tudo fechado Então, gente É por causa desse lockdown aí Que a gente não tá Não tá passeando, gente Faz essas coisas, né Gente, ó Eu não sei se já foi Ou se vai ir ainda Né, eu até tô meio perdido Porque se demorar muito Eu não conseguir editar os vídeos Vou mandar então O que que eu tô fazendo Tô fazendo um serviço em casa mesmo, gente Né, eu já Tô mexendo na minha obra Arrumei o sofá lá em casa Comprei espuma, tudo Arrumei o fogão Né, a gente tá fazendo essas coisinhas E nem quando a gente precisa sair de um outro A gente filma aí Faz alguma coisa interessante Que nem aí, ó Já mostrei como é que é os hidrantes de bombeiro Aqui em Curitiba Aí vocês já estão vendo o Parque Tingui Cara, eu acho bonito aqui o Parque Tingui Pertinho de casa Ó, aqui também, ó Tudo fechado Estão vendo, ó Esse carro aqui, ó Se passar as guardas municipais Ele vai ser montado Certeza Não pode parar com o carro aqui Você pode parar Nos entornos, né Nas ruas Ao entorno E onde for obrigatório o estacionamento E pode vir a pé Ou já vem a pé de casa Mas também vou contar uma coisa pra vocês Os ônibus, gente Que é um espaço pequeno E que leva bastante gente aí, né Sei lá 40, 50 pessoas Aqui em Curitiba tem uns biarticulados Que acho que cabem mais de 100 pessoas E esses tá tudo normal Brincadeira, né Espaço fechado Com aglomeração Tá tudo normal E um parque aberto Aí, ó Cada um vai ficar Uma distância, sei lá 50, 100 metros Um do outro Tá tudo fechado Tem umas incoerências aí Que não dá pra saber Ó, aqui também Tudo estacionamento Tudo fechado Mas é isso, gente Então Tô fazendo umas coisinhas lá em casa A gente ia passear agora A gente ia lá pra Lapa Ia por Porto Amazonas Fazer um passeiozinho meio curto Até por causa das coisas, né A gente ia fazer esse daí Acabamos não fazendo Cancelamos Ah, vou ir por cima hoje Tem uma lombada eletrônica Acho que eu levei uma multa ali Com o Monza saindo ao parque Acelerei Olha que passei Já tava Deu acho que 46 E o limite é 40 Até agora não chegou, né Vamos ver Ah, então é É isso aí Hoje é verão Mas tá friozinho, ó Aqui tá 14 graus Tem lugar que marca 13 Tá friozinho aqui em Curitiba Hoje é dia 10 de março 2021 Ó, aqui já deu 13.8 E é desse jeito Então é isso, gente O vídeo deve ter ficado meio longo Nem vi quantos minutos Que deu, hein Já vai chegar em casa É isso Só pra vocês terem um vídeo Eu dei moto Tem algumas explicações E ver como é que tava o parque Hidrante Ó, o mecânico mexe na minha moto Mora aqui pra trás Pertinho de casa Um abração aí pro Sandri Vou deixar a moto na casa dele E vira pé E não é porque ele mora perto Que eu deixo com ele, gente É porque ele é bom mesmo Então é isso, gente Vamos ficando por aqui Abração a todos Fiquem com Deus E dão uma olhadinha nos outros vídeos E, gente Matem a saudade dos outros vídeos, hein Entra lá no canal Entra em playlist Tem lá uma playlist de passeio com os Ibertos Tem playlist de Das duas viagens lá pro Serra do Rio do Rastro Tem alguns passeios que eu faço aleatoriamente Pra qualquer lugar Tem playlist da obra Tem um monte de playlist lá Eu separei tudo, ó, gente Certinho, dá uma olhadinha, hein Tem a playlist aí que também eu tô indicando aí pra vocês E a minha caretinha se inscreve Cara, hein Quem não é inscrito Pode se inscrever no canal, hein Abração a todo mundo Fique com Deus E até os próximos vídeos Fique com Deus Vamos lá выше Tchau Tchau